Quatro nomes de esponto aqui na Assembleia Legislativa, no PT, para a candidatura na capital. O senhor é um dos candidatos? Sim, o nome está à disposição, agora o partido precisa se debruçar sobre isso. E no momento certo de fazer a escolha, vamos com muita maturidade, com uma discussão bem saudável dentro das instâncias partidárias, resolvindo, inclusive, atores que são importantes, como, por exemplo, o nosso governador, Rafael Fonteles, que se se mantiver com os índices de aprovação que tem hoje na nossa capital, ele terá um papel importante no processo de definição e dessa escolha. E definido o nome, o senhor acha que os outros candidatos vão apoiar esse nome? É preciso apresentar uma proposta para a cidade. A cidade precisa ser reconstruída. Tem hoje uma gestão que, infelizmente, não deu certo, que levou à falência dos serviços mínimos e básicos que a cidade precisa oferecer, em coleta de lixo, na área da saúde, na área do transporte. Tudo isso se deteriorou bastante. A reconstrução de Teresina vai precisar, inclusive, que você tenha apoio de um governo estadual que esteja aliado e também de um governo federal. Então, nós temos todas essas premissas para escolher um nome que possa contar com esse apoio, para carregar recursos para a cidade e fazer com que os serviços públicos voltem a funcionar e voltem à normalidade. Tchau. Tchau.